Fala galera que acessa o Shopkar, tá sempre com a gente aqui nas novidades, olha só o que a gente vai falar agora SUV 100% elétrico, Volvo XC40 Recharged Pure Electric meus amigos, porque ele é somente plug-in, não tem nada de combustão, não tem nada de gasolina Aqui é só elétrico, 408 HP de potência, mais de 60 kgfm de torque, mais torque do que um Mustang Mach-1 da Ford meus amigos Isso aqui é modernidade, tá na nossa garagem, vamos falar dele agora Jério, explica pra gente a questão de potência e torque do carro elétrico, como que funciona? Maravilha, maravilha, Mário, vamos lá, esse aqui é um carro 100% elétrico, tração nas 4 rodas, tá? E potência dele, 408 HP, torque 66 kgfm, então assim, é uma potência, é um torque descomunal com um carro desse tamanho, um SUV compacto, tá? O que isso vai influenciar de fato? O jeito, a forma que um carro 100% elétrico entrega potência é diferente, é instantâneo Então a hora que você dá pé no acelerador, ele te entrega tudo isso automaticamente, é instantâneo, na hora, tá? Então isso influencia bastante no 0 a 100, esse carro aqui tem um 0 a 100 de 4.8 segundos Até uns anos atrás, era um 0 a 100 que você poderia olhar e reparar em carros super esportivos Hoje você tem um carro aqui, vamos dizer assim, de uso familiar, um SUV compacto, tá? Então assim, o que tem de melhor na Volvo hoje, em tecnologia, o que o mercado, o que as marcas estão direcionando Veículos eletrificados, você tem aqui nesse Volvo XC40 Olha, aqui nós temos um porta-mala, tá? Com abertura eletrônica, tanto fechamento como abertura Um porta-mala de 414 litros Um dos maiores da categoria, tá? Hoje em SUV compacto premium, é um dos melhores que nós temos hoje, tá? Então tem um espaço bem bacana, aqui, se eu puxar aqui esse assoalho Eu tenho um pouquinho mais de espaço, tá? Dá pra guardar mais alguma coisinha por aqui E eu tenho uma extensão lá no capô Como o carro não tem motor a combustão, eu tenho mais um espacinho que eu posso usar lá na frente Vamos lá, Mário, aqui na frente, como eu disse pra você, não tem motor a combustão Então você tem uma área bem tampada aqui, com acabamento da Volvo E você tem mais um espaço aqui de 31 litros, tá? Que é uma extensão no porta-malas Então aqui você pode guardar o próprio cabo de carregamento da Volvo, tá? Você pode guardar, às vezes, algum item que você não costuma usar diariamente Porque a gente sabe que o acesso ao capô é um pouco diferente do normal, né? Você vai guardar o que você usa mais no porta-malas Mas é um espaço bacana, bem interessante Pra viagem, é sensacional E esse sistema do cabo que vem nele, Rogério, como é que funciona? Mano, basta eu ter esse cabo com uma tomada dessa industrial e eu consigo carregar o carro Exatamente, Mário Se você tiver uma tomada na sua casa 220 volts, aterrada, com esse plug aqui, tá? Esse aqui é um plug 220, 16 amperes, pra aterramento Você já carrega na sua casa mesmo Então se eu tiver essa tomada, eu não preciso nem do wallbox Basta ter a tomada O wallbox, na verdade, é bacana porque ele deixa uma estética legal Se você tiver ele montado na sua garagem, você vai chegar, o cabo já vai estar enrolado no próprio suporte dele Mas com o próprio cabo da Volvo, com uma simples conexão como essa aqui, você já carrega o cabo Com certeza, isso aí pode carregar em qualquer lugar, basta ter esse tipo de tomada, então É isso aí Bacana E depois dessa verdadeira aula que o pessoal da Volvo deu pra gente sobre o XC40 Vamos destacar aqui, farol full LED Não temos a grade do radiador porque não tem o motor a combustão, tem somente o motor elétrico E aqui os sensores, inclusive com o sensor lateral aqui pra você sair de vaga Rodas aro 20 gigantescas, pneu de uso urbano, meus amigos, não tem como É um SUV bem de asfalto, mas a gente fez questão de sujar bastante Fomos até bonito com ele Vou deixar aqui na descrição o link da reportagem que a gente foi com ele pra bonito Passou bem com os 414 litros aqui do porta-mala Pra dois adultos, duas crianças Confortavelmente aqui dentro Refrescando com ar-condicionado Andamos bem, as crianças foram bem acomodadas aqui E aí a gente vai aqui pra dentro dele Pra mostrar por dentro do carro, obviamente Então, aqui um acabamento primoroso da Volvo Que a gente já conhece vários porta-objetos nas portas da frente e de trás Bancos com couro e alcântara Vale lembrar que é couro ecologicamente correto, né, meus amigos Bem característica da Volvo Os dois bancos dianteiros são com ajuste elétrico Então vamos colocar aqui ele bem pra trás Pra gente poder... Tem muito espaço interno 2,70m de entre-eixos E aqui, vale lembrar, ó Entrou no carro, já tá liberado Ele já tá... Já funciona o ar-condicionado lá Barulhinho do ar A central multimídia também já tá toda liberada E é legal que ele tem o Google nativo Você coloca a sua conta do Gmail aqui Você tem tudo disponível Tem o Tube Music aqui pra você poder... Tube Music normal Tem aqui o Spotify Pode conectar Bluetooth Mas não tem Apple CarPlay e Android Auto Isso é uma característica que a Volvo tá pegando agora pros carros Então não tem isso Você tem aqui status do veículo Ele mostra checagem de tudo De pneus e tudo mais Isso é muito legal E aí aqui, uma grande central Um grande cluster aqui de 12 polegadas A central multimídia de 9 polegadas Aqui ele tem 12 polegadas E basta colocar o veículo no D Olha lá, ó O carro já tá todo liberado pra gente E aí, ó ali, ó A gente tá com 12 km de autonomia Chegamos da estrada agora Vai continuar aí o link na descrição Pra você poder acompanhar E aqui, engatamos a ré Galera lá, vamos falar disso aqui Depois, na hora que estivermos dirigindo o carro Então olha só, você põe aqui Você escolhe qual câmera você quer Qual câmera você quer ver em mais detalhes Pode ver a câmera da esquerda Pode ver a câmera da direita Pode ver a câmera da direita Pode ver a câmera da dianteira Isso aqui é muito legal, cara Eu acho fantástico Com sensor pra todos os lados Inclusive pra meio fio Você não consegue ralar a roda desse carro Aí você tem aqui Ajuste de ar-condicionado E o grande vilão dele É o ar-condicionado Que rouba muita carga Da bateria na estrada A gente pôde ver isso Quando desligamos o ar Ele mudou completamente a autonomia do carro Aqui, um tetão Tudo touchscreen aqui Os botões, ó Você... Tudo é só passar o dedo Que ele aciona Não tem botão É uma quebra de paradigmas Que a Volvo fez Então, ó lá O tetão panorâmico, meus amigos Enorme, gigantesco Inclusive não tem botão de partida Como a gente disse E aí, aqui A gente tem muita coisa bacana Por dentro dele Somzão Ramacardon Com som aqui em cima Subwoofer Então Um espaço muito bom Pra quatro ocupantes Viaja tranquilamente E olha lá Vamos fechar aqui, ó O tetão Só passar o dedo E o teto fecha Todinho E aí, pra você parar Basta Clicar no P Olha lá O carro Entrou no P E ele já aciona Sozinho O freio de estacionamento Não é mais nem freio de mão Nem freio de pé Porque não tem Nem o botão Aqui pra você controlar O freio de estacionamento Então colocou ali Basta Eu descer do carro Olha só Ele já Desaciona o carro Já começa A diminuir o ar-condicionado Eu desci dele Pronto Está acionado E trancado Já era E aí Basta E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL